Depois de três semanas é que eu volto a gravar. Olha só, aqui segundo o Grudio, aqui é o Fredinho, né? Com a GoPro gravando. Essa é a linguiça que a gente compra pra poder fazer a especialidade da casa. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que o seu dia seja muito abençoado e iluminado pelo nosso Deus da paz. Pelo Deus forte, tremendo e poderoso. O sogrão e a sogrinha já foram, porque eles vão agora... A irmã do Alfredo tem um terreno aqui também. E agora eles vão vir de lá, de Guaramirim. Vão ficar aqui até domingo, daí eles foram tudo pra lá. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui essa paisagem. Olha só como Deus é tão bom. Como é muito gratificante, meus amores. A gente acordar nesse paraíso e você sente uma paz. Você sente a presença de Deus tremendo. Meu Deus, Deus é tudo de bom. Deus é tudo de lindo. Deus é tudo de maravilhoso. Olha essa vista, tá espetacular. Olha só, que incrível. Que vista. Meu Deus, Deus é tremendo. Ninguém explica a Deus. As coisas de Deus são perfeitas. E o Grude, o Grude foi junto. O Grude foi junto pra lá, pra ficar lá com a sogrinha, com o sogrão. Pra poder ficar pertinho deles. E aí agora eu vou dar uma ajeitada aqui na sede. Porque já tem outra galera. Galera chegando, galera saindo. E eu preciso trabalhar e organizar as coisas. Olha, meus amores, esta vista. Olha só. Meu Deus do céu. Eu moro no céu. Eu moro no paraíso. Às vezes eu até falo pro Grude, né? Ai, Grude, eu acho que eu já fui arrebatada. Acho que eu já tô morando no céu. Na casa de Deus. Porque pra todo lugar que a gente olha, é nuvem, né? Essa perfeição toda. Né? Então, acho que eu já tô no céu. Já fui arrebatada. Não estou mais na terra. Porque, ai, meu Deus do céu. Deus é muito bom. E aí... Olá, meus amores. Chega, eu tô nervosa pra gravar. Tanto tempo sem gravar. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Graças a Deus. Nossa, depois de 23 semanas, pessoal. Depois de 3 semanas é que eu volto a gravar. E eu volto a minha vida normal aqui no campo. Porque só agora que o médico me liberou. Pra que eu possa agora trabalhar normalmente. Já estou recuperada. Então, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Mas... Então, tô tentando... Acho que não deu muito certo, não. Aqui, ó. Então, eu já estou agora liberada pelo médico. Pra poder trabalhar normal. Posso roçar. Posso... Enfim, posso trabalhar. Graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Gratidão a Deus por tudo. Por culpa do Alfredinho. Eu fiquei 20 dias de dia de madame. Sem poder fazer nada. Então, eu fiquei aí nesse feriadão. Só atendendo a galera. Não gravei. Não deu pra trabalhar. Só cuidando da sede. Fazendo coisas de poucos movimentos. Sem poder forçar muito aqui o pescoço. Mas, enfim. Né? Graças a Deus, então. Que o Alfredo pegou no meu pé aí. Consegui, então, já tirar esse caroço. Já estou recuperada. E, graças a Deus. Voltar a minha vida normal. Depois de 3 semanas, pessoal. Sem gravar nada. Sem gerar conteúdo. Só cuidando da sede de boa. Com pouco esforço. Mas, que assim seja. Não é verdade? Ai, gente. O amorzão já está chegando em casa. Meu Deus do céu. A gente está voltando pra casa. Semana que vem. O amorzão chega em casa. Então, eu já vou preparar algumas coisas. Pra ele poder comer. Pra gente comer quando ele chegar. Porque, sabe, pessoal. Eu não quero perder tempo nenhum. Na beira de cozinha. Cozinhando. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui frango. Porque o amorzão nunca comeu uma lasanha que eu fiz. Eu já vou fazer uma lasanha. Eu vou deixar na geladeira congeladinha. No dia que ele chegar. Eu só tiro pra gente poder almoçar. Vou fazer também escondidinho de frango. Ai, essas receitas vocês vão aprender aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu vou fazer, tá, pessoal? E olha só onde é que está também o meu grude-grude. E aí, garaninha, sua chicletinha ingrediente da mamãe? É o meu chicletinho. Que o meu chicletinho também adoeceu. Eu me recuperando da cirurgia. E o grude também adoeceu. Ficou com febre de cama. Diga aí, grude. Por que você ficou doente? De tanta saudade do Fredinho. Meus amores. Eu nunca imaginei que o grude ia ficar de cama de febre. Por causa do Alfredo. E eu também me recuperando da cirurgia. E o grude também adoeceu. Ficou com febre. Sabe aquela febre emocional? Tomava remédio só de cama. Só pedindo pelo Alfredo. Eu nunca imaginei que o jovem ia adoecer também. Sentindo falta do Alfredo. O Alfredo é uma pessoa incrível. Ele faz falta pra gente. Não tem sido fácil. Mas graças a Deus. Deus é tão maravilhoso. E Deus está trazendo de volta o nosso amorzão. O grude, gente. Está aqui numa expectativa. Numa alegria tão grande. O que é isso que você está fazendo? Mostra pra galera. Isso é um desenho. Aqui também a gente tem outro desenho. Mostra pra galera aí, jovem. Meu grude. Olha só. Aqui, segundo o grude. Aqui é o Fredinho. Com a GoPro gravando. Com a GoPro gravando. Aqui é a bizinha azul. Como é? Essa é a azul? Essa aqui é a biz azul. A vovozinha. Não, é a branca. Ah, é a branca. A vovozinha. A biz azul. Olha só, gente. A barra que as formigas que comeram. Aquelas formigas que comeram a barraca dele. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Aqui as formigas que comeram a barraca do Alfredinho. E por que você está preparando esses desenhos? Porque eu vou botar um monte de balão aqui. Vamos fazer uma festa pra ele. E esses desenhos nós vamos colar nos balões. Olha só. O grude quer preparar. Então, uma surpresa pro Alfredinho. Quando ele chegar. A ideia do grude é quando ele chegar aqui na cabana. Que ele abrir a porta. Você vai falar o que? Surpresa? É, deixa eu botar aqui. Olha só a ideia do grude. O que o grude está preparando pra o Alfredinho? Vai estar tudo. Vai estar assim, ó. Tá, tudo apagado. Sim. Vai estar apagado. E aí, quando ele abrir a porta. Quando o Alfredo falar que ele vai vir pra cabana. Eu vou vir correndo pra cá. Ah, e daí? Daí, quando ele abrir a porta. Eu vou acender e eu vou aguentar surpresa. Surpresa. E vai ter na parede o que? Balão. Vai ter um balão com esse desenho que eu tô fazendo colado neles. Com fita. Pra não colar. Ah, meu Deus do céu. Então, é isso, pessoal. Assim, a gente tá iniciando o nosso dia de hoje. Depois de dias sem gravar pra vocês. Mais gratidão ao nosso Deus lindo e maravilhoso sempre. Olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui é pinhão. Eu vou colocar no sol pra poder secar esses pinhões aqui. Pra depois a gente poder sapecar ele nas grifas, né? No fogo. Também dá pra poder cozinhar. Então, como o pinhão aqui é de época, né? Então, eu vou também congelar uma parte desses pinhões aqui. Pra depois, quando não estiver na época do pinhão e amorzão querer comer, a gente quiser comer, a gente possa ter aqui então. Então, é isso, meus amores. Estou fazendo aqui a especialidade da casa pra gente poder almoçar hoje. E eu comprei. Essa é a linguiça que a gente compra pra poder fazer a especialidade da casa. R$36,40 o quilo. Eu comprei essas duas aqui que eu paguei R$28,83. Mostrar pra vocês aqui como ela é, pessoal. Ela não é dura. Não é parecendo aquele salame. Ela é bem molinha, olha só. Cortar aqui, pedir o auxílio do grude. Olha só como ela é bem molinha, olha. Ela não é dura, porque daí na hora da gente temperar com o macarrão, a gente tira essa partezinha aqui, ó. Ó, tá vendo? E eu consigo despedaçar ela todinha. Vai ficar que nem a carne moída, olha só. Tá vendo, ó? Então, aqui eu consigo daí fritar ela, bem fritinha. Essa é a linguiça que a gente compra... Daqui, obrigada. Essa é a linguiça, pessoal, que a gente compra, então, pra poder fazer a especialidade da casa. Essa aqui eu comprei defumada, que é um gosto bem melhor do que a outra, viu? Porque, às vezes, as pessoas chegam aqui perguntando se é aquela dura, aquele salame. Não é salame. É linguiça, é desse jeito aqui, viu, pessoal? Então, eu vou terminar de preparar a nossa especialidade da casa e poder ajeitar as coisas aqui, porque, graças a Deus, agora eu tô liberada pra poder trabalhar em paz. Mas tá um vento tão forte lá fora. Eu vou tentar mostrar pra vocês o vento que está. Falar isso, eu tenho até que esparramar ali os pinhões que eu coloquei ali. Daí, chegou gente pra mim já atender aqui. Olha só o vento forte que tá aqui hoje. Olha só. Tá um vento bem forte. E eu comprei um presente pro Grude. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês. E, Grude, comprei um presente pra vocês. Deixa eu apertar essa porta aqui, porque o vento tá demais. Só não sei se vai dar certo. Tomara que dê certo. Eu comprei um presente pro Grude. E aí, eu escondi bem aqui atrás. Ai, 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 Grude. O que será? O que será que mamãe vai aprontar? Eu acho que vai ficar bem legal. Tomara que dê certo. Olha de fora. Não dá nem pra saber que dia é esse aqui, não. O que será que mamãe comprou pro Grude, Grude? Um tigrão. É um tigrão. Olha só o que eu comprei pro Grude. Só não arranca a etiqueta que primeiro tem que ver se vai servir. Eu tenho o meu tigrão agora. Meus amores, olha o Grude com... Ai, ai, com a fantasiazinha, o pijaminha de onça. Com o rabinho. Com o rabinho. Ai, meu rabinho. Gostou? Que meu rabinho fica na... Gostou, Grude? Uhum, meu rabinho fica nas costas. Bem diferente, bem legal. Pela minha costa, o rabinho aqui. Pois é. Pela minha costa. O pijaminha pra poder dormir o tigrinho. Ai, ai. Eu sou super tigrinho. Super tigrinho. É quando o Alfredinho chegar, você empresta pra ele, pra ele dormir de tigrão. Perdeu dele, ó. Consegui o meu. Pois é, ele perdeu dele. E agora termina a tarefa. Toma, vai terminar a sua tarefinha. Faz aí tuas coisas. Hum. TALALALALALSE TALALALALSE TALALALALSE